Música No dia 5 de agosto a UFSM promoveu um evento de inauguração das sessões locais do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos e também do Instituto de Redes Inteligentes. A participação da UFSM no Instituto Internacional de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas oportuniza a internacionalização das pesquisas realizadas aqui. Além de promover aos alunos participação em eventos mundiais e também crescimento profissional. A maior instituição mundial profissional existente. Ela é uma instituição que envolve, junto dela, 39 sociedades que atuam em diferentes ramos da engenharia, desde a nanotecnologia, passando pela eletrônica, computação, engenharia oceânica, indo até a aeroespacial. Então é uma sociedade que hoje tem mais, em torno de meio milhão de membros, envolvendo 160 países ao redor do mundo. A sociedade que é a maior patenteia no mundo, anualmente, ela envolve padrões, essa questão voltada para a padronização que envolve a indústria, não só a academia, mas fundamentalmente a sociedade como um todo. Nós criamos o primeiro ramo estudantil de uma das sociedades, que é a Sociedade de Aplicações Industriais. E nós, profissionais, professores, nós fundamos um capítulo conjunto, envolvendo quatro sociedades. A Sociedade de Aplicações Industriais, a Sociedade de Eletrônica Industrial, a Sociedade de Energia e Sistemas, e também a Sociedade de Eletrônica de Potência. Existem vários benefícios, como descontos em eventos, congressos nacionais, congressos internacionais, descontos nas revistas e publicações profissionais da E3E. Então, os estudantes têm desconto. Também a E3E promove vários concursos, vários prêmios internacionais. Então, os alunos podem competir nesses prêmios e ganhar, por exemplo, auxílio a viagens a congressos ou competições de design de algum produto ou algo do tipo. Então, na verdade, além de tudo isso, nosso maior objetivo agora é conseguir expandir nossas atividades para conseguirmos mais membros e trazer uma internacionalização maior para a universidade por meio dessas agências. O evento reuniu pesquisadores e profissionais das engenharias elétrica, mecânica, de controle e automação, telecomunicações, acústica e aeroespacial, e contou com a presença de dois convidados internacionais. O professor David Drotcher, que é um engenheiro, um doutor engenheiro, que atua em uma grande empresa americana, que é o Wilton Company. Então, ele está aqui conosco, junto com o doutor Peter Magar, que é um alemão, que atualmente é chair, é presidente de um dos departamentos da sociedade, e ele está aqui conosco. Isso nos honra muito. O Instituto e os capítulos de 3E UFSM funcionarão no prédio 9E.